Um café que espelhos embaçados prontam, mesas de mar, divãs vermelhos, o café tem piano e violino, as sombras e a música flutuam no vapor do fundo, no líquido tremor dos atos voltados, os espelhos multiplicadores estão cheios de um interesse coletimesto, no fundo deles, com uma geometria absurda, extravaga o café, o compasso canalha da música, as luzes no fundo dos espelhos, a massa refletindo o tremor dos atos voltaicos, cifram sua diversidade numa só expressão. Entram estranhos, passam estrelados, e dão uma argila de espalhos, e dá a visão, o café colombo, vê se está no bem, os sonhos ficam sentados diante dos músicos, estarei como um corpo triste. Vamos até lá. Morto eu, o século da poesia passa para este negro. Não me encarregues de ser teu testamento inteiro. Mas é um grande poeta. Eu não entendo o que escreve. Você devia ser martelo. Passando por cadeiras e bárbaros, chegam no recanto onde está sentado e silencioso. Vem, Dario. Ante aquela aparição, o poeta sente a amargura da vida, e num gesto egoísta de menino enfadado, fecha os olhos e bebe de um sorro dos fantásticos. Finalmente, sua máscara de ídolo se anima com um sorriso carregado de humildade. O poeta alça o braço de Magno Alemã, destaca a cesárea. Salve ou não, se menoremos o maior em fama. Admirável. Quanto tempo sem vermos, Max. Que andas fazendo? Nada. Admirável. Nunca vens por aqui? O café é um luxo muito caro, e eu me dedico a taberna enquanto espera a morte. Max, armemos a vida, e enquanto podemos, esqueçamos dessa ramba de luto. Tu a temes, o bem, e eu, por fé, Stumach, posso levar a mensagem que queiras para outra riveira do estímulo. Eu venho, o bem, estreitar-te a mão pela última vez, que há o ministro e caderno do latino de espadas, o homem que despreza tua poesia como se fosse acadêmico. Stumach, não te ponhas estupendo. O senhor é do latino de espadas. Nós nos conhecemos, nos conhecemos, se nos conhecemos de antigamente, já se passaram muitos anos, fizemos jornalismo juntos na lira hispano-americana. Eu não tenho boa memória, mas eu era um relator financeiro, em Paris nos tuteávamos, o bem. Desculpe, eu tinha me esquecido. Se tu nunca voltas a Paris, latino. Meu março, alto aqui de frente, não te ponhas estupendo. Senta-te, senta-te, me convida a nos aciar. O bem, hoje este grande poeta, nosso amigo, se chama Estrela Resplandecente. Admirado. É preciso fugir da boeria, mais. Está o coleto. Escondem dois papiros de pele de comprimento. Dois papiros. Essa tarde, eu tive que empenhar a minha capa. E essa noite, eu escondi-o, a sear, o bem, a sear, o anor é champan. Admirável. Como Martandre Tunes, divides comigo a capa, transmutada em seia. Admirável. Gatsum, abasta. Amor. Me parece um pouco exagerado, pedir vinhos, que eu seja. Senhores, é preciso pensar no amanhã. Não pensemos. Compartiria a tua opinião, se com o café, a tata de champanhe, o chanudo, tomássemos um veneno. Que miserável, por quê? Querido Marcos, façamos um trato. Eu bebo modestamente, uma pequena caneta, cerveja, mitúmia, travessas em cobres, o que um dos velhos bevestíveis. Ah, não te apartes dos bons exemplos, não é tira. O seu criado não é poeta, e eu ganho a vida com mais trabalho do que fazendo verso. Bem, eu também estudo as matemáticas, Celeste. Desculpe, então, eu sou adepto da minópsis e da magia. Mas eu também. A criação e a pluralidade somente começam no quadrível, mas da trinonidade que se detreende o número, por isso o número é sagrado. Cala-te, Pitágoras. Aprendeste todas essas coisas nas tuas intimidades com a velha Blavats. E do Marça, essas brincadeiras não são toleráveis. Tu és um espírito profundamente religioso e voltem-me, eu não. Madame Blavats que foi uma mulher extraordinária e não deve se profanar, toma. Graçolas, o culto de sua memória pode ser castigado por alguma camarupa de seu cato. E não seria o primeiro caso. É verdade, é verdade. Obram-se prodígios. Apocalmente, não os vemos nem os entendemos. Sem esta ignorância, senhores, a vida seria o menor e sobressalto. Tu és crente no bem. Eu creio em Deus e no Cristo e no fogo do inferno. mais ainda nas músicas do céu, Max? É, o marxante. Talvez, como ingênuo, não estás posando. Mas é claro que não, Max. Pois para mim, o bem, não existe nada depois da última careta. Se existia o mal para te cortar. Claro, Max, não profanemos as marcas humanas. Muito bem, precisamos não esquecer esta ceia e agora vamos misturar o vinho com as rosas dos seus diversos. Te ouvimos. O bem, se retrai estremecido. O gesto de ídolo evocador de terrores e mistérios. Finalmente, a máscara de um sanguíno com um sorriso carregado de idade. Eu vou ver se recordo de uma peregrinação a compostela. São os meus últimos versos. Foram publicados? Se já foram publicados, já me deram lido. Mas na tua boca serão d'ávulos. Eu não sei se me lembrarei. Um jovem que está sentado numa mesa vizinha e aparentemente traduz com este ente dos olhos comigo aberto e reto de papel se inclina timidamente para o bem da livro. Se o mestre não se lembrar, eu posso soprar. Admirado, onde foram publicados? Eu tenho manuscritos e eu sei publicado numa revista que morreu antes de nascer. Devia ser uma revista de pago e despesa. Eu fui seu secretário. Um cargo e tanto. Não tem nada que enfejar o latino. Ah, recorda-se, mestre. O bem-nascente com um gesto sacerdotal e depois de umedecer os lábios da taça, recita lento e cadenciado como os torrões. O caminho chegava ao fim de no recanto de um canto escuro redividirmos o Pão Du com o Marquês de Bradumim. Esse é o final, mestre. O Marquês de Bradumim se prepara para a morte em sua aldeia e sua carta de despedida foi a ocasião para estes versos. Levamos a saúde deste refinado pecador. Levamos. Levanta a taça e sentindo o aroma de absinto evoca o céu distante de Paris. Piano e violino atacam o ar de opereta. Os peixes esterrados confundem suas vozes falando em francês. recortam e projetam as luzes da festa divina e mortal. Guarriera. A ré, ilusão e o ritmo das frases. Desfila com sua perna coxa no Papá Verley. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.